Então, finalmente, abemos papá, ou seja, abemos presidente. Estou falando aqui com vocês, segunda-feira, dia 10 de dezembro, são 17 horas e 20 minutos. Há pouco, como acho que a maioria de vocês, eu estava examinando a transmissão da posse do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Casa cheia no Tribunal Superior Eleitoral, 700 convidados. Eu vi ali muita gente da velha política e muita gente da nova política. Enfim, essa coexistência aí vai continuar durante algum tempo. Esse pessoal que se instalou no poder, os donos do poder, como ensinou, Raimundo Faura, no seu livro, do mesmo nome, o dono do poder, eles perderam as eleições, perderam o governo, mas teriam perdido definitivamente o poder. Nós que iniciamos aquelas jornadas de 2015 e não paramos de ir lá para cá, vocês se lembram disso, tanto quanto eu, nós é que precisamos agora continuar mobilizados, porque essa briga aí é de cachorro grande. você já deve ter visto, deve ter percebido, porque, olha, muita gente poderosa vai ficar fora de órbita, não vai poder continuar metendo a mão no dinheiro público. Eu estou me referindo aí a lideranças poderosas do PT, e assim, totalmente desmoralizados, mas continuam na Câmara, por exemplo, como uma bancada. Não é, não vai virar o jogo aqueles 57 deputados do PT, só o PSL, por exemplo, tem 52, então está praticamente com o mesmo tamanho, mas incomoda. São experientes, são subversivos, são cínicos, são mentirosos, são hipócritas. Uma boa parte deles está na cadeia, outra boa parte vai para a cadeia, eu espero. Mas também lideranças poderosas de aliados deles, agora que eu já diria, até históricos, como lideranças do NDB, do PP, do Partido Progressista, do PDT, por que não dizer do PSDB também? Enfim, isso não é pouca coisa. Eles já estão manobrando ali, em Brasília, para o Rodrigo Maia continuar de presidente da Câmara, para o Renan Calilhos voltar à presidência do Senado. Esse pessoal todo que eu acabei de citar aí, que é da área política, eles estão ali, olha aqui, com aliados poderosos no Supremo Tribunal Federal. Eu nem preciso falar o nome aqui para vocês, vocês já conhecem todos eles aí. Tem aliados poderosos lá no Tribunal de Contas da União, no Superior Tribunal de Justiça, na mídia, com destaque aí para a Folha de São Paulo, para a Veja, para a Rede Globo. Esses três, então, não passam um dia sem tentarem desestabilizar o novo governo que vem aí. Com intrigas, com denúncias vazias, com textos descontextualizados da realidade. Isso aí vai prosseguir, vocês podem ter certeza disso. Vai prosseguir. Do lado do Bolsonaro, claro, agora tem o governo, tem o poder. Mas aquela guerrilha que o Bolsonaro conseguia fazer nas redes sociais, com apoio da imensidão de brasileiros que ficavam ali 24 horas por dia trabalhando, isso aí já naquele nível já não está ocorrendo. E dificilmente voltará a ocorrer. Mas é preciso que o Bolsonaro e os seus ministros, agora já nomeou os 22, tem 22 ministros, o governo, é preciso que principalmente o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, sim, os filhos do Bolsonaro, mas sobretudo o Carlos Bolsonaro, restabeleçam essa conexão do Bolsonaro com o conjunto dos eleitores brasileiros e da população que acompanhou e garantiu a eleição dele. Como eu ouvi um agricultor lá do interior de Minas Gerais, a Vaca Mugino, gosto de falar nessa coisa, eu repito aqui e acho que vocês concordam comigo que muito mais do que nós votarmos no Bolsonaro, por causa do Bolsonaro, nós votamos pela causa. O Bolsonaro só me interpretar essa causa e permaneceu em conexão com os eleitores. Não pode perder essa coisa, tem perdido nos últimos dias, nas últimas semanas. Precisa restabelecer isso aí. Porque vocês não têm dúvida que essa gente vai, como já está fazendo, com esses ataques aí, a família do Bolsonaro, o filho, o próprio Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro, vocês veem que eles não perdoam ninguém, né? É a mulher do Bolsonaro, é o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, a nora do Bolsonaro, o cachorro do Bolsonaro, o periquito, o papagaio do Bolsonaro. Eles vão tentar atacar todos que puderem, e alguns do próprio entorno, né? Eu até estava olhando uma olhadinha aqui na revista Carta Capital, desde o final de semana, veja aqui, olha aqui. Esse aqui é o poderoso ministro da economia do Bolsonaro, né? Paulo Guedes investigado. Carta Capital do Mino Carta, que é um pau-mandado do PT. Tem sido um pau-mandado do PT. No Mino Carta. Então, está aqui, atacando o homem da economia. Como atacaram, nesse final de semana, o Flávio Bolsonaro, né? Para valer. Não é brincadeira, não. Para valer. Atacaram para valer. Então, eles promovem, são técnicos nisso, aquilo que o Romeu Thomas Júnior colocou em cima, vai ter assassinato de reputação. Assassinato de reputações. Aliás, eu recomendo esse livro. Esse aqui é o volume 2. Você pode ver o volume 1 e o volume 2. Esse aqui é o volume 2. Eu li todos os dois. Eu trouxe, aliás, o Turma Júnior aqui para o Porto Alegre para uma sessão de autógrafo, né? Tenho um contato com ele permanente. Esse aqui, quem promoveu esses assassinatos de reputação aqui foram líderes do PT. Eles estão muito... Eles sabem como fazer isso aí. Sabem muito como fazer isso. Agora, eles não contavam com o que ocorreu de 2015 para cá, que foi essa mobilização fantástica do conjunto dos eleitores brasileiros que queriam restabelecer, como se espera que se restabeleça, os princípios da autoridade e da moralidade, sobretudo da eficiência na gestão pública, que é o que nós queremos. Aquela história, se lembra de 2015? O padrão FIFA. É isso que nós queremos. Quer dizer, o restabelecimento da autoridade, da moralidade e da eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos e do setor público. Para que a gente tenha o padrão FIFA. A gente merece isso aí, né? Bom, Bolsonaro está diplomado. Temos presidente, agora, bala para frente. Mas, sem perder... É bom que o Bolsonaro, seu pessoal, bote isso na cabeça. Sem perder essa conexão que é necessária com o conjunto do povo brasileiro. Eu sei que o Bolsonaro... Hoje mesmo, o Sérgio chegou aí do GSI e disse que ele está sofrendo ameaças de atentado. Ele, os aparelhos de segurança do Estado estão preocupados com essas ameaças de atentado. Mas, talvez, outros líderes possam procurar mais. O povo na rua, de alguma forma, o próprio Bolsonaro, pelas redes sociais, vai ter que achar algum espaço para reavimar aquela corrente que se estabeleceu antes das eleições e que o levou à vitória. E que agora deve levá-la a vitórias para que ele faça as mudanças que precisam ser feitas e que nós almejamos. Até a próxima.